Olá amigos, pois é, estou aqui para te dar uma dica hoje, muito legal, que de repente você não sabe. Você sabe que o mamão, além de ser excelente para o intestino, tem muitas vitaminas, tem betocaroteno, você sabia que o mamão, a papaina, é excelente para prevenir e ter a ajudar no mal de Parkinson? Pois é, então você deve abusar do mamão. Sabe aquela sementinha do mamão que você joga fora? Pois é, não faça isso. Come, engole pelo menos uma colher de sopa todo dia de semente de mamão, que é ótimo para combater vermes do intestino e ajuda também a melhorar o funcionamento intestinal. Mas eu vou começar hoje dando uma receitinha para vocês de um purê de mamão. Você não sabia, né, que pode fazer um purê de mamão? Fica delicioso. Pois é, tem baixa caloria, em vez de fazer purê de batata, que quase todo mundo faz, né, começa a fazer purê de mamão, purê também de maçã, entendeu? Tem um índice glicêmico muito baixo e fica delicioso para acompanhar com uma carne, com filézinho de frango, tá? Olha aqui, o que eu vou fazer? Muito fácil. Primeiro, aqui tem dois mamões, tá? Eu vou pegar um mamão mais ou menos, que é a metade aqui, ó. Vou colocar no litificador, para o nosso processo ser mais rápido, tá? Ó, e eu vou dar uma batidinha nisso aqui. Se precisar de ter um pouquinho de água, pode pôr. Tá pronto. Não precisa nem pôr água, tá vendo? Ó, então aqui tá meu mamão batido. Aqui tá uma panela, meu fogo já está ligado, tá? O que que eu vou usar? Se você quiser usar azeite ou óleo, tá? Eu prefiro, aqui tô usando o coco, tá? Extra virgem, uma colher de óleo de coco extra virgem, ó. Tá? Vou pôr aqui. Vou usar uma colherinha, a seu critério ali, de alho, ó. Mais ou menos dois dentinhos de alho, tá? Amassado. Tá? Então eu vou deixar aqui, ó, dar uma leve tritadinha. Aqui, ó. Vou vir com o meu mamão batido, ó. Que é um purezinho de mamão já batido, ó. Vou aproveitar melhor isso aqui, né? Raspar bem aqui, ó. Então eu vou deixar isso aqui, ó. Aqui no fogo. Ele apurando um pouquinho, cozinhando, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho de sal. Nunca exagera no sal, tá, gente? Tá? Deixa eu pegar essa colherinha aqui, ó. Ó. Um pouquinho de sal. Um pouquinho, ó. Sal. Tá? E eu vou deixar ele aqui pegar a fervura, tá? Enquanto ele pega a fervura aqui, eu vou ensinar pra vocês, depois a gente volta aqui, fazer um shake de mamão. Sabe que os shakes têm muita caloria, né? Você compra aí nos restaurantes, nas lanchonetes, né? Tem shake, chega a ter até 700 calorias. Eu vou te ensinar um shake magrinho, magrinho, que você pode fazer ele com mamão, você pode fazer com outras frutas, banana gelada, se você quiser banana madura, você pode colocar no congelador, pra ela ficar bem congelada e fazer, tá? Mas é muito fácil, ó. Aqui, ó, eu vou pegar mais ou menos meio mamão, tá? Vou nem pôr tudo, ó. Vou pegar meio mamão. Ó. Eu vou pegar uma colher de sopa. Deixa eu pegar aqui uma colher. Sabe aquele leite em pó, aquele que você compra, que ele é bem magrinho, tá? Que eu não posso falar a marca aqui. Uma colher de sopa, assim, de manhã, ó. Bem cheia, tá? Gelo. Um copo de gelo. Se você quiser, tá? Você pode colocar um pouquinho de adoçante. Isso fica a seu critério. Mamão já bem docinho, né? Mas se você falar, não, eu gosto do shake mais docinho, você pode usar o aquele adoçante forno e fogão, tá? Uma colherinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, não põe água, porque ele tem que ficar, porque o shake, ele é bem, assim, cremoso mesmo. Olha aqui. Olha a textura desse shake. Pois é, com esse calor, tá? Você tomar uns três copos desse por dia, além de ser nutritivo, delicioso, sabe quantas calorias aqui? Tem menos de 70. Então, tá pronto o seu shake. Aí, ó. Tá? Vamos voltar lá agora. Tá fervendo o nosso purezinho. Ó. Olha aqui como é que tá fervendo, olha. Purezinho. Ferveu. Mais ou menos aí na sua casa. Você vai deixar ela purar, ficar assim, ó. Tá? Que leva mais ou menos de 10 a 15 minutos. Tá? Aí, o que que você põe? Você vai colocando queijo. Queijo ralado, aquele queijo Minas. Ó. E tá pronto o seu purezinho delicioso de mamão. Deixa eu pôr ele aqui, ó. Pra ele finalizar. Tá aí na sua casa, quando você tem mais tempo, você pode deixar ele engrossar um pouco mais, tá? Mas aqui, como o nosso tempo é curto, ó, deixa eu colocar aqui. Olha que delícia. gente. Isso aqui pra servir com uma carnezinha, com um filezinho de frango, ou com um filezinho de peixe. Entendeu? Fica maravilhoso. Deixa eu pôr minha panela aqui. Tá vendo como é que o mamão a gente pode fazer um monte de coisa legal? Você pode fazer também até doce, se você quiser, de mamão maduro. Porque as pessoas pensam que fazer doce só de mamão verde, não. Você pode pegar o mamão maduro e transformar ele em doce, tá? É só você pegar o mamão, bater ele, não colocar água, põe ele com adoçante ou com açúcar, se você preferir, tá? Nunca use açúcar refinado, tá, gente? Porque açúcar refinado, quanto mais refinado, pior é pra sua saúde. mas se você quiser optar por uma adoçante de forno e fogão, é melhor, é mais saudável, tá? Quando você conseguir tirar o açúcar, você vai ter um ganho muito legal, tá? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira, se você quiser meu livro também, O Poder das Ervas, Vida Natural, você pode ligar 011-2950-2304, 2950-2304. Espero que você tenha gostado e até a próxima dica.